Deus sendo Deus. Bom dia, hoje é sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto Ele não vem. Nosso texto se encontra em Atos 16, versos 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. O texto de Atos relata um momento extraordinário na vida do carcereiro de Filipos. Após um terremoto que abriu as portas da prisão, onde Paulo e Silas estavam encarcerados, o carcereiro, desesperado e temendo pela sua vida, pergunta aos apóstolos, Senhores, que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas foi direta e cheia de esperança. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esse episódio nos convida a refletir sobre temas profundos e práticos em nossa caminhada espiritual. Me impressiona a maneira espetacular como Deus age na vida daqueles que servem a Deus. Nem sempre é da mesma forma. No episódio de hoje, ele manda um terremoto para abrir a cela de uma prisão. Paulo e Silas estavam presos. Tinham sido espancados violentamente por causa da pregação que tinham feito na cidade de Filipos. Logo foram perseguidos e lançados na prisão. Estavam muito machucados e tinham motivos para praguejar e reclamar de sua condição. Contudo, estavam cantando na prisão, louvando a Deus. Parece meio surreal, não acha? Você, quando está passando por um furacão de problemas, consegue cantar louvando a Deus? Parece meio difícil, nessas horas, encontrar ânimo para louvar a Deus. O que vem em nossa mente é justamente a reclamação e questionar a Deus o porquê de tudo isso. O carcereiro estava em um momento de crise extrema também. Aqueles homens estavam sob sua responsabilidade e agora estavam todos livres de suas correntes. Aquela situação levaria as autoridades a matarem o carcereiro por negligência e não o cumprimento do seu dever em manter os prisioneiros algemados. Ele pensou que agora sua vida estava arruinada. E sua única solução parecia ser o suicídio. No entanto, foi nesse momento de desespero que ele encontrou a salvação. Muitas vezes momentos de profunda crise em nossa vida, como perdas, fracassos ou momentos de angústia, podem ser usados por Deus para nos direcionar ao que realmente importa. Uma relação sincera com Cristo. Foi no exato momento de desespero que Paulo gritou com ele, Não faça isso! Estamos todos aqui! O pobre carcereiro mal podia acreditar no que estava vendo. Imediatamente prostou-se diante dos servos do Senhor. E ao reconhecer que o Deus deles havia se manifestado de forma espetacular, não hesitou e perguntou a Paulo e Silas, O que devo fazer para ser salvo? A resposta dos discípulos é um lembrete da simplicidade do Evangelho. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. A salvação não depende de nossas obras ou de sermos perfeitos. O fundamento é a fé em Jesus, que já realizou tudo por nós na cruz. A graça de Deus nos alcança de maneira simples, mas poderosa. Em um mundo que valoriza a performance e a competição, onde parece que precisamos fazer por merecer, o Evangelho nos traz uma mensagem libertadora. A salvação é pela graça, é gratuita, por meio da fé. Não precisamos ser perfeitos, mas precisamos confiar em quem é perfeito. Quando Paulo e Silas dizem tu e a tua casa, isso nos mostra que a salvação não é algo que impacta apenas a nossa vida individual, mas tem o potencial de transformar nossa família. O carcereiro levou os apóstolos para sua casa, e todos em sua casa creram e foram batizados. A fé em Cristo cria um impacto positivo ao nosso redor. Lucas, ao relatar o episódio da prisão, nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Usou uma experiência não muito boa de Paulo e Silas para alcançar a vida daquele carcereiro e toda a sua família. É assim que Deus age. Usa pessoas para salvar pessoas. Que você seja hoje um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Hoje vamos orar pela Dena. Ela deseja que a sua filha e o seu esposo retornem rapidamente aos braços do Senhor. Vamos orar. Nesse dia, ó Pai, nos entregamos em tuas mãos, na certeza de que tu és um Deus de amor e misericórdia, que nos alcança onde estivermos. Queremos colocar em tuas mãos a vida da Dena, sua família completa. Ela deseja muito que a sua filha e o seu esposo retornem aos braços do Senhor, que o Espírito Santo possa visitá-los nesse momento. Possa tocar no coração deles, para que eles sintam o desejo de estar sempre ao teu lado. Nos entregamos em tuas mãos também nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã. E te vejo amanhã.